Então bora lá, Gabs, que hoje você vai ser o meu desafiante pra esse minigame aqui do Ben 10. Você está pronto? Ah, cara, sempre pronto, né? Eu vou ganhar isso aqui. Mano, você já sabe que vai funcionar da seguinte maneira, a gente vai ter que escolher os aliens aleatoriamente e batalhar, cara. E se eu for vidente? Ah, aí é porque você é muito bom, tá ligado? Você é monstro mesmo. Mas assim, Gabs, aqui tem a cor azul e vermelha, as duas cores, as minhas cores, e eu vou deixar você escolher, mano. Ah, jura que é sua cor, mano? É. Olha pra mim. Você vai ficar com azul? É óbvio, né, cara? Tá, já que você escolheu a cor, eu posso roletar os seus aliens primeiro? Ai, roleta aí, vai, roleta. Então beleza, ó, vamos lá. Alien número 1, Alien número 2 e Alien número 3. Bom, você pegou dois aliens, um alien muito bom, um alien razoável e um alien ruim, cara. Qual número você vai querer? Eu quero um alien muito bom. Ah, aí é fácil, né? Mas fala aí, um, dois ou três? Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É, o dez vezes... Ah, mano, para, para. Tá, 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 você quer o dois. Mas prontinho, eu separei aqui e beleza, pode roletar minhas cores aí, parceira. Beleza, então eu vou roletar aqui, vamos tirar aqui o primeiro, beleza? Tirei o primeiro, o segundo e agora o terceiro. Perfeito, cara. Você quer o um, o dois ou o três? Como eu sou o número 1, eu quero o Alien número 1. E, tipo, não dá pra ver, você só vai saber na hora que você vier pro seu lado, tá ligado? Ai, cara, tudo bem. Eu coloquei ele aqui no interim do meio, tá bom? Aham. E lembrando, tá, Gabs, ó, quem fazer cinco pontos primeiro é o grande vencedor, tanto que aqui tem um placar. E você sabe que a primeira, mano, eu acho que eu já vou ganhar, mano. Ah, não vai, cara, eu coloquei meu ar ali aqui, eu gostei do meu ar, hein, meu Deus? Insectoide, cara. Ah, ia azar, mano, ia azar. Bom, quando você falar já, então o PVP vai estar valendo. Bom, então, vamos lá. Três, dois, um, e já. Nossa, Insectoide versus Ameaça Aquática, cara. Ah, você vai tomar em rajadão de água, né? Nossa, eu acho que já não vai nem dar pra mim, mano. Nossa. Nossa senhora. Não, não, é que a diferença do Insectoide por Ameaça Aquática é muito grande, Gabs. É, realmente, se eu não me engano, Ameaça Aquática é um dos Agregor, não é? É, ele é um dos Alens de Agregor, mano. Bom, então coloca aí o seu pontinho aí, Gabs. Tá 1x0 pra você, meu rei. Ai, ai, mano, eu achei fácil, tá? Ô, você tá invisível, cara. Já sei. Desativa a Removant Tricks, mano. Como que desativa? Cara, você não tá mais invisível, mas você tá muito feio. Não, feio não, parece uma armadura do Homem de Ferro, cara, da hora. Olha, cara, meu nome é Tony Stark. Eu sou Homem de Ferro. Nossa, então vai lá, Tony Stark. Agora, ah, é, né? Já como você ganhou, tem que roletar os seus primeiros, ó. Então vai, ó, Alien número 1, Alien número 2 e Alien número 3. Cara, eu vou te dar uma dica. É um Alien muito bom e dois bem mais ou menos, cara. Nossa, que super dica, cara. Meu Deus. Qual número você vai querer? Mais bom, Crazy, mano. Então eu acho que eu vou querer o número 1, vai. Beleza, então. Tá aí, agora roleta os meus aí, cara. Tranquilo, vamos roletar aqui, então. Número 1, número 2 e número 3. Opa, opa, opa. Eu não vou dar dica nenhuma, só escolhe. Um, dois, três. Sem nenhuma dica, número 3, cara. Vou confiar na minha sorte dessa vez. Ih, rapaz. Isso foi bom ou foi ruim? Bom, 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 foi bom. Deixa eu ver aqui, então. Ameaça Aquática. Cara, eu acho que eu ganhei no seu Alien. Meu Deus, não ganha, não? Tá maluco? Por quê, mano? Eu acho que eu ganhei. Ah, é o feedback, cara. Eu acho que eu não ganhei, não. Eu acho que eu não ganhei. Você acha que você ganha? Não sei, vai. Tá valendo, Gabi. Meu Deus, o problema é esse seu fogo. Nossa, o ruim é que você taca fogo em você mesmo, né, cara? Verdade, mas você também tá pegando fogo. É, mas aí é só eu combar mais aqui, ó. Nossa Senhora, mano. Ameaça Aquática e o feedback na porrada, cara. Cara, é óbvio que o feedback é bem mais forte, mas eu acho que aqui no Minecraft eu acho que tá dando eu, hein, Gabi. Beleza? Não tá não, hein. Nossa. Ô, aquela sua água tava tirando muito dano aqui de mim. Eu não sei se ela tá tirando muito dano de você, cara. Olha aqui, feedback. Ah, cara, eu também não sei, mas eu tô sentando aqui te combar, cara. Beleza. Nossa, você tá tomando essa água, mano? Mano, bem pouco. E ela dá dano? Bem pouco. Sério? Aham, toma isso aí, ó. Toma. Ah, mano, tô bem na cara, cara. Tá com quantos ativar de vida? Mano, eu tô com três ativar. Três ativar? Ufa. Cara, eu tô com umas dez. É sério? Eu tô falando muito sério, cara. Você pode me combar e a vontade, pode me combar e a vontade. Acho que não vai dar, não. Se você tiver com três ativar de vida, eu acho que não dá, não. Caraca. Ô, a ameaça quástica é muito forte, velho. Ah, você quer jogar sério, então? Então demorou, então. Então demorou, então. Vai, vamos jogar sério, então. Beleza, Gabs? Pode dizer adeus, então? Eu que eu venho muito mais, cara. Um a um, meu parceiro, Gablo. Um a um. Agora, quem virou o Tony Stark sou eu, cara. E uma coisa melhor do que o Tony Stark é óbvio que o meu pontinho, né, Gabs? Ô, meu Deus, tão boando. Claro que não, pô. É um Pokémon aqui, ó. Que Pokémon, cara? Um Shook Tree. Nossa Senhora, cara. Tá um a um, vai. Um a um. Bom, Gabs, como eu ganhei, agora você roleta aí primeiro os meus aliens, cara. Eu falei que uma ameaça quástica ganharia do feedback, mano. Beleza, vou roletar aqui então os seus aliens, né, e você vai ter muito azar. Não, 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 nem penso. Cadê você? Tá, 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 dá um espiar. Eu não vou ter azar, cara. Vai vir um alien X, mano. Meu Deus, nossa. Pior que realmente vem um alien X, mano. Um, dois ou três? O dois, o dois, o dois. O dois? Cara, você gosta de me copiar, né? Por quê, mano? Vai, vamos lá, vamos lá. Um, dois e três. Eu acho que o alien X tava no três, né, mano? Tá, tá aqui. Mano, você pegou dois aliens muito bom e um ruim, cara. Ah, é? Então eu quero logo um de novo. Um de novo? Perfeito, então. Bom, Gabs, eu quero ver meu alien. Tô indo aí. Cara, você é muito melhor. Por favor, alien X, alien X. Ah, feedback, cara. É sério que eu peguei o feedback, mano? Aham, e... Bom, vou virar um Lego aqui. Ah, você virou o Blox. Eu acho que eu vou perder, mano. O Blox é mais forte, vai. Um, dois, três, valendo. Beleza, vamos lá. Beleza, acertei. Nossa, desse jeito eu acho que você fica... Você fica muito lento, cara, mas... Bate aí, pô. Bate aí, pô. Você tá caindo de ferita, né? Quando eu fico dessa forma, sim. Nossa, mas e aí? Você vai conseguir tirar PP assim? Consigo. Consegue mesmo? Consigo. Nossa, mas o Blox é porrada, hein, mano? O Blox é... Sabe o qual é complicado, Crazy? Ah. Você tem uma vantagem enorme aqui. O quê? Venceu no Gabs, mano, o tanque sai. Ah, beleza, então. Vou usar mais A, vou usar mais A. Mentira. Quanto de vida você tá aí, parceiro? Porque você tá sendo muito covado, mano. Cara, eu perdi uma hotbar só. Uma hotbar? Beleza, ainda não perdi nenhuma. E eu tenho 10. Você tem 10? Puts, tá, agora complicou, mano. Caraca, e numa briga, o que você acha que venceria, o Gabs? O feedback ou o Blox, mano? Eu acho que o feedback, cara. Eu acho que não tem muito sentido o feedback ganhar, não, hein? Não. Feedback aguentou. Pô, ele aguentou, mas... Um Big Bang, cara. Ah, e o Blox, ele é um Lego. Mano, qualquer coisa quebra um Lego, mas nada, tipo, quebra o feedback, por exemplo. Cara, quanto de vida você tá? Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Cara, eu perdi muito pouca vida. É sério, eu já perdi 3 hotbar, mano. Eu sou muito lento, velho. Não, você... É, o Blox tem que ser lento, né, mano? Mas beleza. O Blox é muito mais forte que o feedback, cara. Tô com 4 hotbar, praticamente. 4 hotbar. Tá com 4? Eu tô com 7. Nossa, cara. Beleza? Só pra me ajudar aqui no PVP por conta da mira. Vamos. Ui, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Nossa, Gabs, uma hotbar. Só se eu combar muito, mano. E eu tô combando bastante até. Beleza? Nossa, eu acertei bem mais, hein, Gabs? Ah, na última eu também acertei bem mais. Ah, não ia dar, não ia dar. Não tem como. O Blox, ele... A existência dele aqui no Minecraft é muito forte, cara. O que era que eu tava blefando, eu fiquei com duas barras. Nossa, cara. Ah, velho. Beleza, Gabs, vai. Tá 2 a 1 pra você. Bom, vou colocar o meu pontinho aqui, né? Só pra dar aquela marcadora. Toma. Beleza, então, Gabs. Como você ganhou aí o terceiro round, eu já vou roletar seus aliens. Cara, bom, você tá pegando... Mano, de novo, dois aliens muito bons. Um deles você já pegou. E um alien ruim, cara. Qual você vai querer? Um, dois ou três? Mano, dessa vez eu vou querer o três porque eu não escolhi ele nenhuma vez ainda. Beleza, roleta aí agora os meus. Beleza, vou roletar aqui os seus, então. Alien número 1, alien número 2 e alien número 3. Mano, todos é bom, todos é ruim. Como tá? Mano, teve uns aqui que, meu Deus, hein? Cara, eu vou querer o dois, eu vou querer o dois. O dois? O dois, o dois. Amei. Ah, tinha o alien x? Tinha. Ah, não. Falei aqui, ó. Falei aqui. Mano, eu perdi a chance de jogar de alien x. Cara, o que será que tem que ter no dois, mano? Ah, de novo, ameaça aquática. Exatamente, cara. Cara, eu acho que você também pegou a ameaça aquática, mano. Não, você pegou o rat, né? Não, eu peguei o... Ah, você escolheu três, é verdade, né? Ele é muito fraco, mano. Astrodak, eu não sei o que falar isso aqui. Vira ele aí, vira ele aí. Olha, ele é um frango, cara. Vai, ó. Um, dois, três, valendo. Eita. Beleza. Beleza, agora você vai tomar aí, Crisão. Você acha que eu vou tomar? Vamos. Isso aqui dá dano em você? Mano, um coração. Sério? Aham. Nossa, mas combando com isso assim fica chato. Você vai ficar usando eternamente, eu vou ficar usando eternamente. Vai ser os poderes eternos. Beleza? É o combo, né? Nossa, quanto de vida você tá aí? Deu? Tô com cinco hotbar. Nossa, tá. Cinco hotbar, difícil. Nossa, você não vai parar de soltar esse poder, não, mano? Parei. Beleza, parei, parei, parei. Tá, agora é porrada, agora é porrada, agora é porrada. Mano, eu acho que a ameaça aquática ganha, mano. É uma ameaça aquática, velho. É uma ameaça aquática. Ah, então demorou. Vou sair da F3, vou sair da F5, então. Demorou, mano. Tá, eu acho que o seu alien é mais rápido que o meu, né? Não sei, mano. Ele é, ele é. Seu alien tem speed, não tem? Tem. A ameaça aquática, por favor, cara. Você não tem speed, mas você tem a força. Você tem a força. Vai. Booo. A ameaça aquática venceu, meu parceiro Gabs. E mais uma vez eu empatei o jogo. Cara, tá disputado, hein, mano. E olha que tá dando os PVP bons. Uma hora eu combo, até você combo. É, não, tá, tá bem disputado, cara. Gostei disso daí. Bom, agora, Gabs, como eu ganhei, vou até continuar usando aqui uma ameaça aquática. Pode roletar os meus aí, cara, por favor. Ah, não vai colocar o seu pontinho, você já colocou? Coloquei já, cara. Tô ligeiro. Você tá ligeiro, hein, rapaz? Calma aí, então, vou roletar aqui. Vamos lá, então. Vou roletar aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Meu Deus do céu. É crazy, calma aí. Aí, foi, agora sim. Cara, eu vou me esbilhotar. Ah, é, não dá pra enxergar. Eu vou querer o número um. Você vai querer o número um? Aham. Parabéns, cara, você pegou o pior da alien. Nossa, então vamos ver você, ó. Alien número um, alien número dois e alien número três. Cara, os seus três aliens é muito poderoso, mano. Pode escolher. Ah, cara, então eu quero o alien número dois. Tá, o número dois eu acho que você escolheu... Mano, talvez o mais forte dentre eles. Essa alien aqui, deixa eu pegar meu alien. Cadê ele? Tá aí, tá aí, no número dois, pô. Deixa eu pegar o meu aqui agora. Nossa, você tirou ele. Eu vou perder, mano. Nossa, eu vou perder esse pá. O Shock Squad é muito mais forte do que o Mega Olhos. Ah, é? Ah, não precisava fazer isso, né, cara? Não precisava. Deixa eu parar de pegar fogo antes de começar o PVP, cara? Deixa, deixa. Vai, um, dois, três. Valendo. Por favor, poder. Nossa. Parou de pegar fogo aí. Ai, meu Deus, você taca fogo também? Beleza, taca fogo também. Ah, e eu também tenho esse gelo. O gelo estuna, Cipá. Nossa. O gelo estuna, o gelo estuna. Tá, eu vou aproveitar que o gelo estuna, Gabs. Vamos, beleza? Gela você. Estuna. Mano, só que você tem muita mais vida que eu, cara. E muito mais força também. Beleza? Nossa, aí não vai dar. Eu já tô com uma hotbar de vida, cara. O Shock Squad, ele é bem poderoso, mano. Toma isso aqui, Chris. É, não pegou, mano. Shock Squad é muito forte, cara. Comparado com o Mega Olhos ainda, que é um dos Island Clássico, não tem como, cara. Mais um ponto aí pra você. Nossa, e você acabou com o mapa, Gabi Lou. Que isso, mano? Bom, independente disso, eu fiz mais um ponto, né? Toma. Ah, eu vou virar, cara. Eu vou virar. Você tá ligado, mano? Que eu sou o time da virada. Então vai, Gabs. Ó, Alien número 1 pra você, Alien número 2 e Alien número 3. Beleza. Qual você escolhe? Sem dicas dessa vez. Cara, dessa vez eu vou no número 2 mais uma vez. Opa, beleza, então. Ufa, graças a Deus você não pegou o número 3. Pode roletar os meus. Vou roletar aqui os seus, então. Vamos lá. Número 1, número 2 e número 3. Cara, como você foi no 2, eu vou no 3, cara. Meu Deus, eu acho que essa aqui eu já perdi, hein, cara. Você já perdeu, você acha? Eu já perdi essa aqui, mano. Nossa, eu quero ver, então. Diamante, é logo que você recusou. Recusou o diamante. E olha aí com o que você tá com o pior. Mas sabe de um detalhe interessante? Eu sou imortal. É sério? Não. Ah, tá. Então vai. Nossa, eu ainda caí nessa, mano. Tá valendo, vai. Tá valendo. Só por conta disso daí. Você não vai chegar perto de mim, moleque. Você acha que eu não vai chegar perto? Nossa, eu quase estraguei meu negócio ali. Beleza? Porque eu não tinha certo. Por que? Ai, cara, o pior já tem que perder, mano. O diamante tá muito forte, com espada e escudo de diamante aí. Mas você não me derrota, Chris. Você não me derrota. É sério? É sério. Você tá tomando dano? Tô, você é imortal? Não, eu não sou imortal. Mas por que eu não te derroto? Você deve ser imortal. Você deve ser imortal. Não, você é imortal, né? Posso te contar uma história? Ah. Sabia que no próprio desenho do Ben 10, o pior, ele é literalmente resistente pra caramba. Ele aguenta tudo? E você não tá tomando dano? Eu tô tomando dano, mas eu achei dano da hora. Nossa, é sério? É sério. Você não tá... Você vai conseguir aguentar o diamante aqui te batendo assim? Nossa, calma aí. Fazer até que o butterfly click. Até assim? Até assim? Calma aí, eu vou te mostrar isso aqui. Não, mentira, mano. Não é possível. Vou botar sua vida aí. Ah, minha vida tá caindo. Eu tô com quatro hotbar e você não cai sua vida. Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, nove. Nossa, é sério? Caraca, você pegou um animal fraco. Mas que ele é tão resistente, eu tinha esquecido desse... Nossa, esse daí do... Nossa, cara. É mesmo, esse bicho é quase indestrutível, velho. Ah, Gabi, que sorte, mano. Ai, que vez. Não sei dessa vez, hein, cara. Isso foi sorte, cara. Isso foi sorte, velho. Ah, eu vou até deixar você me derrotar. Não tem como, né, mano? Que desperdício. Eu pego o diamante, cara, e você... Ah, mano. Ah, velho, é sério isso, Gabi? Ah, velho, eu já te mostro, cara. Como tá a sua vida aí? Não era blefe? Eu tô com uma hotbar, mano. Certeza que não era blefe, mano. É sério? Ah, mano, que maluco sortudo, cara. Ah, mano, você é muito sortudo, mano. Você é muito sortudo, cara. Tá, deixa eu ver se olha. Agora eu posso falar uma coisa. Você me deixou com três corações. Ah, mentira que era blefe. Ah, não, você roubou. Ah, sério que era blefe? Eu parei de... Ah, mano, por que você fez isso, velho? Tô brincando, tô brincando. Calma aí, tava aqui, ó. Dá um diamante pra mim aí. Não, mentira, mano. Eu não acredito mais em você, Gabi. Eu falei zoando, amigo. Dá um diamante aí, dropa ele aí. Ó, dropei aqui o diamante. Achei, achei. Dropa o seu, drope. Peguei aqui, agora só o meu priori, ó. Dropei pra você. Cadê ele? Aí, peguei o... Vai, bate aí. Nossa, regeneração 6. Se liga na regeneração dele, ó. É verdade, mano. Você pode ficar batendo... Ah, que sortudo, velho. Nossa, esse ponto você ganhou na miúda, hein, Gabi? Caraca. Na miúda da miúda, mano. Tudo habilidade, tudo habilidade. Nossa, falando nisso, falta só um ponto pra você ganhar, cara. Você tá tomando uma surra, né, amigo? Não, não. Agora que vai começar a virada, mano. Agora vai começar a virada. Ó, Gabi, já não quero nem saber, ó. Número 1, número 2 e número 3, cara. Não vou nem dar dica, mano. Pode escolher aí, meu rei. Eu quero uma dica, mano. Tá, mano. Você tem um alien muito forte aqui, mano. Como você falou, um alien muito forte, eu quero o número 1. 1. Tá bom. Graças a Deus você pegou o número 1. Você pegou o mais fraco. Vai, agora a roleta é o meu. Eu vou sortear aqui os seus números. Vamos ver aqui. Número 1, número 2 e número 3. Eu vou no 1. Eu vou no 1. Eu vou que nem você. Vou no 1. Ah, cara, não é possível, velho. Ele é muito forte? Bom, só olha ali. Só dá uma olhada. Pode passar, velho. Eu quero ver, eu quero ver. De novo, já. Ah, outra oportunidade, né, mano? Primeira oportunidade agora de jogar de diamante, né, cara? Cadê você? E dessa vez eu vou te engolir. Você vai de glutão, cara. Vai. 1, 2, 3. Vai. Lendo, cara. Glutão. Vou te engolir. Vou te engolir, vou te engolir, vou te engolir. Não vai, não vai, não vai. E se eu te derrotar fogado? Não, 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 não. Sacanagem, mano. Ah, para de jogar sujo, cara. Mano, por que você só joga sujo, velho? Eu já tô preso, já era. Ah, mano, não vale. Ganhar assim é sujo, Gabi. Ah, já era, doido. Já era, tô preso do meu diamante. Ah, não, você não vai ganhar assim, cara. É sério que você vai ganhar assim, mano. Como tá sabido aí, cara? Mano, tô perdido esse coração. Mas eu não consigo fazer. Ah, por que você tá jogando assim, mano? Vou te deixar aí, Cris, agora eu vou vazar, tá bom? Nossa, não tem graça isso, velho. Beleza. Nossa, olha o glutão, mano. Ele vai quebrando todos os blocos aqui. Cara, você vai ter que perder. Calma aí que é muito, mano. Não, 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 sacana, 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 sacana. Vou dar uma regeneração. Ah, não, de novo, não. Cara, por que você fez isso, velho? Fiquei sozinho aí, Cris, ó. Não, isso daí é sacanagem, velho. Você tá jogando muito sujo, velho. Mas você tá jogando o sujo do sujo, velho. Ah, cara. Ah, mano, é sério que você vai me derrotar afogado, cara? Você tem dignidade, mano. Porra, eu vou te deixar mais ou menos por uma hora aí, amigão. Não, não, eu assumo, mano. Eu só tô com uma hotbar de vida, velho. Tira aí, vamos lutar justo, cara. Nada de nada não, cara. Vamos fazer outro round, mas eu ganhei essa. Não, não, não. Vem aí, velho. Eu vou tentar sair daqui, mano. É sério que você vai ficar desse jeito, mano. Dois mil anos depois. Eu não consigo, eu não sei mais nem o que fazer, cara. Quer saber, mano? É, Cris, aceita a derrota que é bom. Ah, tô saindo daqui. Eita preula, o que você fez? Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Você vai jogar direito ou nada bem? Ganhei. Ah, não, olha, olha, olha. Barra aqui, não. Aí você tá bagunçando, né? Aí você tá bagunçando, Gabi. Tá bom, tá bom. Não, não, vamos... Eu admito a minha derrota nisso aqui. Não tinha como eu ganhar, cara. Não, mano. Você jogou sujo. Olha isso. Nossa, o Alien X acabou com tudo, galera. O Alien X acabou com tudo, velho. Não, vamos contar que essa então não contou ponto pra ninguém. Pode ser? Pode ser, mas calma aí, ó. Rapidão, rapaziada aí, ó. Seguinte, quem concorda que o Crazy perdeu, comenta aí, por favor. Não, olha o jeito que o Gabi está jogando, galera. Não, aí não pode, aí não pode. Esse cara aí tá todo sujo. Vai, Gabi, vou roletar aqui seus três Aliens, ó. Um, dois e três, cara. Ah, mano, é uns Aliens... Você pegou uns Aliens interessantes, pra ser bem sincero. Ah, cara, então eu quero o Aliens número um. Tá bom, agora roletei os meus. Vou roletar aqui então pra ver o que você vai pegar. Ih, meu Deus, calma lá, calma lá. É, você pegou uns Aliens aqui bem focóticos. Eu quero um, eu quero um, eu quero um. Cara, você pegou o melhorzinho entre todos. Eu quero ver, mano. Eu peguei o Ultra T? Nossa, se o Ultra T é o melhor, qual é o pior? O pior? É. Acho que é esse aqui, ó. Cadê você? Tô aqui, ó. Esse aqui era o pior, ó. Nossa, o clone, cara. Vai lá pegar o seu. Não é nem o clone, cara. Não, não é, é o chocante, né, mano? Caraca, velho, ele é muito ruim. Vai, pega aí o seu. Qual que eu tinha pegado? Eu não lembro, mano. Eu transformei no bagulho e sumiu. Você perdeu seus Aliens? Eu perdi. O que eu chamo esse cara pra gravar? Vai, vou roletar de novo, mano. Vai, fala o número aí de 1 a 3. Eu quero 3. Ah, agora você pegou um Aliens mó bom, mano. Eu falo que esse cara rouba, mano. Vai, vai. Vai, vai. Tá valendo, cara. Olha esse cara, mano. Não, esse cara aí tá de sacanagem, mano. Tá tomando muito dano aí, amigo. Eu tô bastante, velho. E você? Ah, eu tô tomando bastante também, velho. Mano, você já tirou 3 hotbar minhas, cara. Você tirou uma hotbar minhas. Vai, mano. Esse cara rouba demais, velho. Um round que era meu de boa, mano. Esse cara fez isso, velho. Beleza? Boa. Vai, tô conseguindo combar bem. Cansei de você com ele. Quanto hotbar de vida você tá? Eu tô com 3. 3? Beleza, então. Mentiroso. Eu não acredito mais em você, cara. Eu tô com 3 hotbar, cara. Eu não acredito mais em você. Você tá apanhando muito pra falar que tá com 3 hotbar aí, ó. Nossa. O pior é que o artropo dele dá double hit, mano. Isso é muito roubado, velho. Nossa. Você não tá com 3, mas nem ferrando, seu mentiroso. Eu tô sem. Beleza. Voltei pra outra T. Uh. Uh. Tá, galera. Tá, tá. Essa foi justa, cara. Você pode falar o que foi, mas essa foi justa, cara. Foi super injusta essa. Por que foi injusta, cara? Porque a da Glutão já devia ter o último ponto aqui. Não, não. Roleta aí, vai, que você tava jogando tudo errado, cara. Vou roletar aqui, então, o Alien número 1, o Alien número 2 e o Alien número 3. Cara, eu vou querer o número 3 e eu espero que seja bom. Vou roletar os seus, ó. Alien número 1. Caraca. 2, 3. Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. Os 3 Alien é muito forte, velho. Hum, cara. Como você escolheu o número 3, eu quero o número 3 também. Tá, você conseguiu escolher o pior deles, mano. Mas o pior deles já é muito bom, cara. Você também escolheu o pior entre os que eu peguei. Ah, mas devia ser todos muito ruim, cara. E Guanacuática, você tá de sacanagem, mano. Não, não, você tá de sacanagem. E sabe quais você poderia ter escolhido? Hã? O Hatch e também o Feedback. Nossa, tá bom, vai. Guanacuática vai ganhar. Coloca o seu aí. Pô, fé. Tá valendo. Estranado. Tem estratégia pra ganhar seu aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Nossa. Você não vai ficar me irritando, cara. Não vou, não vou, não vou. Não, não, não. Beleza. Vamos. Nossa. Calma aí que a estratégia ganha sempre. Calma aí que a estratégia ganha sempre. Dá quantos de vida aí, parceiro? Eu perdi 4 coração. 4 coração? Eu já perdi muita hotbar, cara. É, zero? Então eu vou continuar batendo normal. Beleza. Vamos. Mano, você perdeu realmente 4 coração. Não vai dar pra mim, não, cara. No caso, agora eu perdi 5. Nossa, então não vai dar pra mim, não. Você tem quantos hotbar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, então vai ser quase impossível pra eu vencer essa. É, realmente, cara. E você tá no seu ambiente natural aqui. Não é ambiente natural nada. Ambiente natural aqui, ó, na terra. Atira no PVP, filho. Que, mano, é ambiente na terra? Você é um aquático aí? Não sou aquático. Beleza. É, agora que você percebeu uma coisa, Crazão. O quê? Ah, não, não, não. Não, para com isso, cara. Não, não, para com isso. Não, é sério? Ah, mano. Como tá a vida? Não, aqui eu já até desisti, ó. Já larguei aqui até o mouse, mano. Larguei até o mouse, velho. Como, como eu jogo contra isso daí, velho? Ah, Crazy, Crazy, Crazy. Você já tirou tanto da hotbar de vida minha, mano? Eu tirou seis coração no total. O pior é que isso só é chato. Porque você na porrada dá muito mais dano, tá ligado? Entendeu? Eu tomo a comba, eu tomo a comba. Eu tô tentando soltar poder, mano. Você vai congelar, eu vou pegar. Ah, mano, não, não. Não vai parar de congelar. Você vai parar de congelar. Vou, vou, vou. Promete? Aham. Tá bom, soltei. Soltei também. Beleza. Não congela, hein? Eu soltei, eu soltei. Beleza. Congelado, que ódio. Não, mas a culpa não é minha. Eu falei que ia soltar, eu soltei. Cara, tô até jogando na F5, fi. Tá jogando na F5? Tô, porque é bonitão ver aqui o PVP dos aliens, mano. Nossa, toma. Beleza. Nossa, Gabi, você não tá perdendo nada, né? Cara, você tem bastante vida? Não, eu tô com uma hotbar. Eu perdi uma hotbar. Ah, mano. Ah, galera, mano. Eu sou muito azarado, cara. Toda vez que eu vou fazer um minigame de Ben 10, eu sou o cara mais azarado do mundo, velho. Por quê, velho? Agora só pra contestar aqui, né? Ai, ai, crazy. Por quê? Homem. Não, não. Você ganhou, você ganhou. Mas assim, rapaziada, se esse vídeo bater 600 likes, com certeza eu vou chamar esse cara pra fazer uma revanche e eu vou jogar da forma mais suja de todas, Gabi. Mais suja, velho. Calma, é o número 1, o número 2 ou o número 3? Você escolhe qual? 3. 3? Deixa o like. Ah, mano.